MÚSICA 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 Amém. 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 Para vocês que estão em casa, este é o ensaio da Folia de Reis do Bratão para um novo evento que vai acontecer em nosso canal, provavelmente uma data que virá por aí ao vivo com o Santos Reis. Uma live para vocês. Viva São Sebastião! Viva! Viva São Sebastião!